Na tarde deste domingo, por volta das 15h53min, um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel foi registrado na rodovia estadual 493, em Itapejara do Oeste. O motorista do caminhão conta como o acidente aconteceu. Eu vinha de Itapejara, sentido Pato Branco, quando na curva aqui o gol achou que dava tempo para entrar na pista, só que ele não viu que do lado de Pato Branco vinha uma moto. Quando ele viu a moto, ele parou no meio da pista e a moto passou. E ao invés dele arrancar e ir, ele engatou a ré de volta, tentou voltar de ré com o carro. Eu segurei o que deu ali, foi inevitável o acidente. No gol havia um casal. Eles foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. Danos de grande monta no automóvel.